Agora é gol, pode anotar aí, agora é gol, agora é gol pra fazer o gol, não interessa como fazer o gol, pode anotar. Então vai! Fala rapaziada, mais um vídeo do canal. Bem-vindo Fla, bem-vindo Lino, bem-vindo Leozinho, bem-vindo Rica. Já foram apresentados semana passada, vamos direto ao ponto. Hoje nós temos a máquina de bola que vocês vão ver já já que tá aqui. Então o Rica vai manusear a máquina de bola, que tem vários tipos de efeitos. E eu, o Leozinho e o Lino vamos ter que dominar e fazer o gol no Flamarion. Primeiro com o pingo, pra gente adaptar a máquina e depois sem pingo, cada um vai ter que se virar. Leozinho, bem-vindo ao canal mais uma vez, ganhou a gente semana passada, deitou no último chute. Bom ter você aqui de novo, meu irmão. Muito obrigado, muito feliz por estar aqui novamente e espero ganhar de novo. Ixi, o cara não vai ganhar duas vezes no meu canal, né? É a chance pra ele não voltar nunca mais. Mister, sua participação foi fundamental semana passada e hoje você vai manusear a máquina de bola. Irmão, mais uma vez, um prazer exato estar aqui com vocês. Semana passada o passo tava perfeito, o passo bom. Bom, bom, bom. O passo bom, perfeito a disputa. E hoje nós vamos judiar desses caras na máquina, aí eu quero ver. Linão, bem-vindo mais uma vez. Não podemos deixar o neguinho ganhar de novo. Mais uma vez, obrigado pelo convite. O Léo não vai ganhar e eu não vou fazer mais aquilo que eu fiz na semana passada. Isso, Jamal. Que é bater na orelha da bola. É isso aí. E o Flá, que é o responsável a não deixar fazer o gol, lembrando que, mais uma vez, eu controlando e controlando o Léo, o Flá, Marion, tem que estar limpo, né, Flá? Você tem que defender pra ninguém, mas lembre que o Perdiu não vai te perder dois, né? Bem-vindo, Flá. Vamos ter você aqui de volta. Pode falar alguma coisa. Bom, gente, lembrando que até três toques, dominou, ajeitou, pingou, aí no quarto toque pode chutar. Pode chutar no primeiro, pode chutar no segundo, até quatro toques. E depois, no outro da bola, não pingar também até quatro toques. Errou o domínio, escapou, tem direito a um erro. Não aceitou dominar, também tá valendo. Fechou? Bora, Ricard. Lembrando que tem a técnica do exercício, tá? Como a gente tem um destro, que é o hino, e dois canhotos, que é o leozinho e o falcão, então eu vou dar uma variada no efeito da bola, pra ter um pouco mais de dificuldade. O hino tem muita facilidade de dominar com a perna esquerda, de finalizar. E você que tá em casa acompanhando o nosso canal aí, ó, dá uma olhada, treina bem o domínio, que é muito importante também, beleza? Vambora, vamos começar então? Vamos lá. Vambora, vambora, isso. Olha lá, terminamos. Agora eu vou colocar um pouquinho mais de efeito, pra ele ter um pouco mais de dificuldade no domínio. E abaixar um pouquinho a velocidade, olha lá. Ó, ó, o efeito. Isso, isso. Ei! Léo, repara. Olha lá. Um. Eita. Ai, ai, ai. Oiii! 1x0, Léo. Aí vai ter. 1x0, Léozinho. Agora, Jamal. Vambora. Peraí, peraí. É, essa aí foi esse aqui de pouquinho. Só tirar meu banco, acertou tudo. Tem direito a erro! Tem direito a erro, tem direito a erro. Pior é que eu tô sem ar! Muito forte, cara! Quero saber, pegou os direitos. Ainda mais que ele tá ganhando. Isso! Isso! Boa! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Já era! Vai! Estou com 15, hein! Foi a primeira, foi a primeira! Não, não, não! Agora eu vou tentar dar mais forte pra ele dominar, tá? Vamos lá! Ó! Nossa! Que lance lindo! Que lance lindo! Vamos lá! Vamos lá! Primeira sequência já foi. Um a zero pro Leozinho, eu e o Lino zerado. Agora a segunda sequência pode dar até quatro toques, mas essa não pode pingar. Vai! Ó! Isso! E agora? Vai! Muito bom, Jamal! Continua com zero! Ó! Ó! E agora? Não vim aí de casa se pegar no pescoço do Léo como já pegou. Ó! 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 Boa! É agora! Beleza, Jamal! Bota o Chaves de novo, por favor! Bota o Chaves da semana passada! Boa! 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 Aí não vai o Chaves, né? Aí não vai o Chaves! É agora o Chaves, né? Aí não vai o Chaves, né? Por que eu não saio antes! Eu saio até antes! Eu saio até antes! Bota o Chaves do Rê que ele merece! Não tem mais uma, se você fizer essas praticamente você ganhou, mas você não vai fazer, bora, bora Olha aí, agora, isso! É a última do Leozinho dessa série, então 1x0 pra ele, se ele abrir 2 agora vai ficar difícil Linão, não fizemos nenhum, Linão O Fla, o Fla, vamos dar moral pro Fla, né? O Fla tá bem pra caramba Fla, você não pode deixar o Leozinho abrir 2 agora, pra aí o Lino ter chance na última série Certo? Então pronto 1x0x0 pro Leozinho, com a Marion destacando, a dificuldade também, pô, é bem complicada Última série agora, série de 3, seguinte, cada um escolhe se pinga, se não pinga, certo? A primeira foi sem pingar, a segunda foi pingando, a primeira foi pingando, a segunda foi sem pingar, agora eles escolhem Até 4 passes eles fazem como quiser, dentro dessa zona aqui, certo Rica? Fechou? Agora é gol, pode anotar aí, agora é gol, agora eu vou fazer o gol, não interessa como eu vou fazer o gol, pode anotar Não vai É 1x1, não tem perigo Não vai fazer Peguei, peguei de novo Ele fala assim Peguei 2x0x0, só tem mais 2x4 cada um 2x0x0, só tem mais 2x3 cada um Não! 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 Bicicleta! Bicicleta! Tem pedal? Vai! Vai! Vamos! 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 Leozinho já é campeão. Claro que ele tem o direito de fazer a última. Mas agora eu vou torcer para você fazer o gol. Certo? Para valorizar meu canal. Isso garoto! E agora? Isso! Ainda aqui de novo! Mereceu! Mereceu duas vezes no meu canal, duas vitórias. Esse não volta nunca mais. Bom pessoal, mais um vídeo do canal e não podia encerrar melhor, né? Que golaço do Leozinho. Duas semanas seguidas, duas vitórias ali. Não! Quebramos, hein mano? Nossa senhora! Quebramos o febre! Quase tem que chamar o Samu! Rica, e a máquina? O que você achou, mano? Caramba! A máquina show de bola! E é bom porque você pode variar o efeito, treinar o domínio. Legal pra caramba! Uma experiência... Eu nunca tinha trabalhado com esse tipo de maquinário, né? Da máquina, então... Mas você varia, efeito ao contrário, domínio, atleta, bola arrasante com força. E vocês saíram muito bem! Parabéns! Obrigado, Rica! Mais uma vez pela presença. Quebramos, hein mano? Não precisamos nem um gol, velho! Caramba! Mérito do Fla! Mérito do Fla! Vamos jogar o... Mérito do Fla! Muito bem! Põe nós! Você fechou com o Leozinho! É! Ele e o Léo combinaram alguma coisa aqui... Duas semanas seguidas! Lindo, obrigado mais uma vez por estar aqui! Leozinho, ó! Vem no meu canal duas semanas seguidas, primeira vez! Ganha as duas de mim! Não sei se eu te chamo sempre ou se eu não te chamo nunca mais! O que que eu faço? Você falou que ia vingar aquele jogo que a gente postou lá do Petrópolis, que ele era criança, tava lá na arquibancada... E ele veio e vingou mesmo, velho! Quero voltar aqui mais vezes e conquistar as três pontas novamente! Você meteu aqui... É! Você meteu a bicicleta... Aí... Confiança tava aqui, né? O que a gente fala vai ser! É! Obrigado, mano! Valeu! Só valorizou aqui o canal! Sempre é bom estar contigo aqui! Instagram do Leozinho também tá aqui! Do Lino tá aqui! Fla! Oi! Cada vez melhor, hein? Fla! Que orgulho! Eu sinto orgulhoso! Eu fico chateado que você pegou as minhas, mas... Tô treinando bastante! Feliz demais pra você! Valeu! Gente, mais um vídeo do canal! O que que tem que fazer mesmo, gente? Eu não lembro o que tem que fazer! Tem que compartilhar, ativar o sininho... É o sininho! Ativa o sininho! Se inscreva no canal! Isso! Comenta aí! Ative as notificações! Hahaha! Valeu, velho! Fui! Valeu, galera! Muito bom, velho! Peraí! Aí tá ganhando! Aí tá ganhando! Vai! 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 Não sei, daqui é o Brentinho! Um já foi! Um já foi! Um já foi! Um já foi! Vai de olhar! Vai de olhar! Ai! Ai! Oi! Ai, meu Deus! Ai! Peraí! Passaram! Passaram! Passaram!